Já à noite, nas horas calmas, sol seguiu à luz do ar. O fado procura as almas que andam para aí a chorar. Corro os bairros de Lisboa, desce às canhas da Moireba, um bairro-bola de madrugua e anda pelos pecos da alfada. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, Tão enchendo canções bizarras, Jamendo numa voz louca, Silêncio, deixem ouvir este fado, Partindo de ter andado por aí, de boca em boca. Mas dizem que agora o fado vai suportar os queixos, Vai por tristezas de lado, Sem querer saber de ciúmes, Diz que vai andar tranquilo, Cantar com as altitudes, Se assim é, vamos ouvi-lo, Chorar pela última vez. Silêncio, deixem ouvir as guitarras, Tão enchendo canções bizarras, Cantando numa voz louca, Silêncio, deixem ouvir este fado, Partindo de ter andado por aí, de boca em boca. Silêncio, deixem ouvir este fado, Partindo de ter andado por aí, de boca em boca. Silêncio, Silêncio, deixem ouvir este fado, Fartinho de ter andado Por aí de boca em boca